Eu mando igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Valor são fixos, but just don't take, eu corto de fato, não é nada de toy Eu mando igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Valor são fixos, but just don't take, eu corto de fato, não é nada de toy Fala aí seus variados, já faz sinal de alguém, brrr, relata lá, morte, clica, escreve, compartilha E sem demora trago mais um som pesado aí do moleque Maoli E aí o canal o moleque Maoli lançou aí uma mixtape aí com 5 faixas aí E das 5 faixas eu achei todos insano o trabalho Mas eu estou trazendo para vocês o Harden Boy aí para vocês, produzido por Maoli Maoli na voz em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio E nós armado até os dentes trazendo o reacosciente, let's kill Meu mano é igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Malheur são fixos, but just don't take, eu corto de fato, não é nada de toy Meu mano é igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Malheur são fixos, but just don't take, eu corto de fato, não é nada de toy Green green face, lotando minha case, minha tropa tá foda igual face Se esbroco não pega minha base, que é louco, então cola na base, inverso, ato, erase Cê é piti, moça, não fusta Não quero ouvir o seu case, é só pump e posta na baseline Meu mano, eu sou tipo uma chacharu, não ouve se for pra bestia Se mano que fala tem pool, e não saiu da mamadeira Meu mano, isso é grown man, she é business, os caras que eu falo não é nada de que Só o ano que passa na troca, pausa nessas porquê não mentir Nesses tempos eu ando sem tempo, só no estresse quero pisar no feno M40 faz o trap do santo, ho, 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 six, one, cresce tipo vermelho Meu mano é igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Malheur são fixos, but just don't take, meu corte de fato, não é nada de toy Meu mano é igual o Jack, eu sou de Pumet, nós juntos é do igual Harden Boy Malheur são fixos, but just don't take, meu corte de fato, não é nada de toy Meu corte de fato, não é nada de toy E está aí seus variados, Maoli, Harden Boy, aí por exemplo, Maoli O moleque lançou uma mixtape com 5 faixas e todas estão insano o trabalho ali Todas estão demais mesmo, moleque, parabéns Vibe insana nesse som Harden Boy aqui, qualidade no beat, letra, rítmica, flow Todo o trabalho, o projeto está insano, moleque, parabéns pelo progresso Continua na vibe, marcha aí, 2023 é nosso, nos projetos aí Fiquem todos com a gang, variados, vendo os reacts pesados Let's get it Tchau, tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL